O segundo ponto é que no momento em que a criança age com agressividade, que a criança morde, bate, chuta, é papel do adulto, ou seja, é papel seu de pai e de mãe, ser firme com a criança e fazer o direcionamento necessário. Você não pode aceitar que o teu filho bata, você não pode aceitar que teu filho morda, você não pode aceitar que teu filho machuque outra pessoa ou que ele machuque ele mesmo. Porque tem criança que não bate no outro, ela bate nela mesma, bate na cabeça, bate na perna, puxa o próprio cabelo. Isso não pode ser aceitável, porque se a criança pega um celular, na hora da raiva e joga no chão, ela quebra um celular, que custa dinheiro, que vai ter um prejuízo. Então existem comportamentos que eles não podem ser aceitos. Acontece que a maneira de corrigir, a maneira de não aceitar esse comportamento é que é o pulo do gato. Porque geralmente a criança bate, aí o adulto quer ir lá e bater na criança porque a criança estava batendo. Isso não faz sentido nenhum. Você não pode pegar uma criança que está batendo e bater nela para ela aprender a não bater. Isso não vai funcionar. Você está batendo para ensinar que não pode bater? Você está gritando para ensinar que não pode gritar, que não pode bater? Não vai funcionar. Você não pode aceitar agressividade. Não pode, só que para corrigir, para ensinar o seu filho, você não pode ser agressivo com ele. Não faz nenhum sentido você querer tirar a agressividade da criança, colocando para ela uma bronca, um castigo, que seja agressivo. Você não resolve fogo com mais fogo. Você não faz isso, você não apaga o incêndio botando mais fogo. Então você tem que ser o oposto daquilo. Se você quer que a criança não seja agressiva, você não vai poder ser agressivo com a criança. Se você quer que a criança não seja agressiva, você não vai poder ser agressivo com a criança.